A Polícia Militar do Estado do Piauí participou de uma operação denominada Saturação. Esta operação contou com a participação de vários policiais, principalmente lotados no interior. Coronel, esta operação aconteceu em que cidades do nosso estado? Nós estamos operando na divisa com o Ceará e Pernambuco, mais precisamente na região de Marcolândia, na região de Valença, na região de Pionono e Fronteiras. Prisões já aconteceram, coronel? Já aconteceram prisões, já aconteceram apreensões de droga, de armas, de veículos roubados. Então é uma operação que está tendo bastante resultado. Essa operação, ela tem tempo para terminar ou só teve tempo para ter início? Não, nós estamos dentro das manchas criminais no interior, apoiando as unidades do interior. Então, por determinação do nosso comandante-geral, em consonância com o secretário de Segurança, essa operação não tem data para término. Já foram várias prisões, como disse o coronel, e também apreensões, tanto de munições como de armas. E a operação não tem tempo para ter um fim. Esta operação, Saturação, a Polícia Militar, presente no interior do estado, na lente pia, então na tela da TV Antena. Tchau, tchau.